Bonito, tudo bem com vocês? Vamos à revista Avon, campanha 8 de 2023, já com o lançamento aqui da Aqua Vibe de Romã. Frescor que transforma o seu dia. Aproveite os prazeres simples da vida com a doce e vibrante Romã, novidade da Aqua Vibe. Olha só que maravilha, assim que estiver disponível, já vou trazer aqui para o canal. Vai estar na promoção tanto essa Aqua Vibe do lançamento, quanto as outras de R$ 25,99 por R$ 21,99, lembrando que essa é de 300ml. Aqua Vibe Refrescantes Romã. É um floral frutal, um body splash que dá a sensação de frescor e energia. As notas doces e ácidas da Romã criam um efeito cativante, colorido e vibrante. Olha que lindo! Então aqui, o primeiro por R$ 25,99, o segundo frasco por R$ 21,99. Segue para as mesmas, para as outras, né? A Aqua Vibe é de 300ml. A de Romã não vai ter por hora de um litro, tá, gente? E eu vou focar mais nas promoções. Temos aqui, linha Musk, né? De R$ 21,99, na promoção por R$ 21,99. Aqui temos o Musk Freezy, por R$ 39,99. Aqui o 015, por R$ 39,99. Aqui nós temos promoção do Intense e do Essencial, do Black, né? Da linha Black, por R$ 59,99. Então o Intense e o Essencial Black. Não, o Essencial Black e o Essencial Tradicional. Aqui nós temos promoção do Exclusive por R$ 63,90. Aqui vamos ter a promoção do Signo Masculino por R$ 107,90. Aqui não temos promoção. Temos promoção aqui no Farway. Tanto o Glamour quanto o Tradicional, R$ 69,90. Aqui, Luisa Brunet e Luisa Brunet Colônia. O Tradicional e o Radiante por R$ 51,90. Nós temos aqui o lançamento por Blanca Roupe, por R$ 39,99. Temos promoção aqui no Surreal Magic, por R$ 64,90. E temos promoção aqui do Mulher e Poesia e Garota de Ipanema, por R$ 64,90. Petit Happy Bug na promoção por R$ 27,99. Os demais não vão estar na promoção. Aqui nós temos promoção do Cronos Lifting, né? Do de Olhos por R$ 49,90. Temos aqui o Reversalite, o Dia e o Noite por R$ 68,90. Os demais aqui não temos promoção. Temos promoção aqui no Protetor Solar com Corpo, R$ 36,90. Aqui nós temos promoção no Combo, levando a Vitamina C mais o Hidratante Oxidante. FPS 50, sai por R$ 139,90. Aqui, meus amores, temos aqui as máscaras faciais por R$ 33,90. Vou focar nas promoções e lançamentos, tá? Aqui temos promoções... Gente, eu tô vendo junto com vocês. Eu abri aqui o PDF, tô vendo junto com vocês, tá? Sérum de tratamento labial R$ 44,99. Creme Facial Hidratante, R$ 12,99. Nós temos aqui o Dia e Noite da Von Care, R$ 10,99. Temos edição limitada aqui, ó. Erva Doce Lavanda, de 700ml por R$ 32,99. Aqui nós temos a loção corporal, de 200ml por R$ 11,99. Luvas de silicone, de 75g por R$ 12,99. Temos aqui a colônia, de 100ml, R$ 25,99, da Von Care Baby. E o shampoo 2 em 1 por R$ 20,99. Temos promoção aqui no protetor solar corporal, FPS de 30 por R$ 37,99. Aqui o de 50 por R$ 33,90. Aqui vocês comprando o FPS de 50, mais o protetor solar de rosto, FPS de 50, sai R$ 61,98 os dois. Aqui temos promoção de esodorante spray para os pés, R$ 15,99. Creme Depilatório por R$ 27,99. Caixas e sabonetes Encanto por R$ 19,99. Temos aqui da linha Encanto os hidratantes, ó, por R$ 31,99. O lindo e inspirador e divino e gloriosa. E os refis por R$ 24,99. Gente, da linha Encanto, qual que é o mais doce, gente? Que vocês que já conhecem, só temos aqui esse floral adocicado, adocicado frutal. Tem outras, né, também, acho que tem outras fragrâncias. Aqui nós temos óleo corporal por R$ 36,99. Último ciclo de vendas do Fascinante Sofisticada. Aqui nós temos promoção de combo aqui de cabelo. Levando o shampoo e o condicionador de qualquer um, reconstrução extrema, nutrição, ultralisos, cargos, hidratação, sai R$ 31,99. Cada kit, tá? Aqui temos promoção desses olhinhos aqui, o Argane Coco e o Argane Carmélia por R$ 21,99. Olha essa oferta aqui, gente. Na compra de qualquer produto do evento banho, das páginas 76 a 97, leva o Serum por R$ 17,49. Aqui, higiene íntima por R$ 11,99. Aqui nós temos o Deocorporal Respray por R$ 24,99. Pague 4, leve 3 os Rolom aqui, sai R$ 5,99 cada. Meus amores, estou revendendo a pouco tempo, então se vocês tiverem dicas de produtos que vocês querem que eu trago resenha aqui no canal, já deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo, tá? Para fazer resenha, se vocês têm dúvida de algum produto, se é bom. Para vocês também me ajudarem, como eu falei, aqueles hidratantes, quais são os mais doces, tá? Aqui, desodorante e spray, leve 4 e pague 3, sai R$ 7,49 cada. Aqui nós temos o Coloração Temporal, amor de carnaval por R$ 27,99. Temos lançamento, Brow Boost, gel para, nossa, Brow Boost, gel para sobrancelhas R$ 39,99, já quero, gente. Eu sou a louca de produto de sobrancelha, amo! Ó, o menor preço do ano, né, ó, o delineado de esfumar, o preto e o marrom, 2 em 1, R$ 8,99. Aqui temos promoção da base compacta por R$ 32,99. Para quem curte, eu não gosto, aliás, eu não uso base nenhuma, gente, eu tô... Não aderi mais à base, não uso mais base. Avon Blush em pó R$ 39,99. Temos aqui promoção do batom matelizado por R$ 24,99. Matelizar quer dizer que ele é mate e metalizado, então eles juntaram, eu falei, nossa, tá escrito errado, mas não. Temos aqui o esmalte Wonderland por R$ 17,99. Que cor linda, gente! Última vez na revista, já... Agora que eu já vi ele quis, eu não vou ter mais, né? Leve qualquer produto dessas páginas por R$ 14,99 cada dos esmaltes aqui, ó, eles em gel. Aqui nós temos o batom mate com tratamento R$ 39,99. Temos aqui nova máscara aqui, ó, Avon Super Shock Volume Max. Máscara para cílios R$ 29,99. Com certeza eu vou comprar, que eu amo as máscaras... Gente, as máscaras de cílios da Avon não tem igual, viu? Eu acho que, assim, entre Avon e Eudora, acho que pra mim, são as melhores máscaras para cílios. Aqui nós temos a base mate Power Stay por R$ 46,99. E temos aqui a máscara Power Stay 24 horas por R$ 41,99. Aqui nós temos sabonete esfoliante, um por R$ 21,99, dois por R$ 15,99 cada. Olha só, Fer, na compra de uma máscara, leva um sabonete por R$ 8,99. Aqui temos também promoção, gel secativo por R$ 18,99. Aqui temos promoção, batom Kiss Hydra por R$ 12,99. Temos promoção aqui no corretivo por R$ 15,99 da Colortrend. Super oferta, base em stick, né? R$ 17,99. Aqui temos o pó compacto, o primeiro R$ 15,99, o segundo por R$ 10,99. Aqui nós temos o delineador retrato de para olhos, ó, por R$ 5,00. Nossa, só isso? Não, economia, né? Super oferta R$ 8,99. Eu acho que eu peguei esse verde aqui, gente. Eu amo os delineadores também. Não sei se eu peguei aqui, o meu não chegou ainda. Não fechou o pedido ainda, achei da campanha 5 que eu tô. Eu tô na campanha 5. Como é rápido que aparece. Só que pra mim o setor demora muito, gente. Aqui também temos R$ 8,99 nessas cores aqui. Então, nem fechou a campanha 5. Mas eu já pedi alguns lápiszinhos coloridos que eu gosto muito. Máscara para cílios alongadora R$ 13,99. Essas daqui, essa aqui, né? Aqui não temos, temos promoção aqui. Kit amigo das unhas. Uma cobertura brilhante, mas um kit de sete pincéis R$ 31,99. Temos o esmalte aqui, R$ 5,99. R$ 4,99. Esse daqui, né? Esse é R$ 4,99. E o que é o retrô, né? Que é R$ 5,99. Retro vibes. Esse também é R$ 5,99. Que é o do retrô, né? As cores. Aqui lápis para delinear R$ 8,99. Paleta retrô aqui, R$ 3,99. Na compra de um brilho rolete, ó, das páginas lá, você paga só R$ 22,99 na paleta retrô. Tá lápis de delinear R$ 8,99. Aqui nós temos o brilho labial por R$ 12,99. Aqui a paletinha, né? Vocês levam a paletinha por R$ 12,99 comprando um rolon. Um, né? Os brilhinhos labiais. Aqui esmalte cristal por R$ 16,99. Gente, eu amo esmalte, mas eu tenho uma preguiça de fazer a unha, gente. É difícil. Eu tenho um monte de esmalte aqui, mas é difícil fazer a unha, gente. Porque olha a preguiça tomar conta de fazer unha, gente. Não sei por quê. Na compra de dois batons, leve uma caixa decorativa grátis. Mas eles não estão na promoção. Aqui nós temos promoção do delineador retrátil para sobrancelhas R$ 30,99. Na compra de um batom ultramatte, leve o delineador retrátil por R$ 21,99. Leve o quartier sabonete, né? Um por R$ 18,99 e dois por R$ 12,99 cada. Aqui nós temos essa necessaire por R$ 49,99. Aqui outra frasqueira, né? Não necessaire frasqueira R$ 19,99. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um grande beijinho no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.